Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu estou no setor aqui de costura, do site da Menina Feliz. Mas, nesse momento, eu estou desenvolvendo uma peça para adulto, no caso, para mim. Já são 21h40 e eu estou aqui desenvolvendo. Já desenvolvi a modelagem e agora estou fazendo a peça piloto. Mas, eu quero mostrar algo que é interessante. Eu tenho aqui um viscolinho, que eu vou desenvolver esse vestido de verão. Mas, tem algo nele que eu não gosto muito. Ele é bonito, para quem gosta, tem umas folhagens bem interessantes. No meio, ele é liso. Então, assim, na hora de desenvolver a peça com esse tecido, ele dá um pouco de trabalho. Porque, se você vai colocar aqui, vai fazer a peça nesse sentido aqui, vai ficar um pouco estranho, porque na hora que ele vai ficar só na lateral, essa parte aqui, uma de um lado, a outra do outro. E aí, no caso, fica bem difícil você trabalhar com ele no sentido do fio. Aí, eu encontrei uma opção, né? Que é o caso de um outro vestido que eu tenho, que é de viscolinho também. Se você pegar o sentido da orelha aqui, você vai colocar assim, para fazer o corte, ele vai ficar com a planta de cabeça para baixo. Eu não gosto muito dessa energia assim, não. De cabeça para baixo. Então, eu vou ter que fazer primeiro a modelagem da parte de cima, para ficar assim, e depois fazer uma adaptação para ele ficar no sentido da planta mesmo, que é de crescer de baixo para cima. Espero que eu consiga fazer e fique bem legal. Eu acho que o outro eu fiz, deu super certo, mas cortar no sentido do fio não fica bacana. Tem uma outra opção, que é você também fazer essa parte, desde que você faça assim, um cafta. Aí, tudo bem, né? Porque está de um lado, o outro do outro. E as plantas estão conversando entre elas. E aí, fica o acompanhamento, o crescimento das plantas entre elas. Aí, tudo bem. Então, por isso que tem que tomar bastante cuidado na hora de comprar uma estampa, para não ter esse trabalho. E esse aqui, eu vou fazer um vestido longo. Ele vai até o tornozelo. Tem esse outro aqui, que ele é bem vibrante mesmo. Então, esse aqui chama bastante atenção, até porque agora tem essas folhagens no meio aqui, e ele é bem grande. Então, nesse movimento aqui, eu posso cortar ele em todos os sentidos, porque a estampa da folhagem, ela tem aqui, de baixo para cima, de cima para baixo. E aí, nesse caso, tudo bem. Mas, como ela é uma estampa muito vibrante, e ela não é uma sequência, uma estampa corrida, como vocês podem ver, ela é aleatória, eu vou fazer ele em midi. Então, vai ficar, são dois vestidos. E quando ele ficar pronto, eu venho mostrando o corpo para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Vou finalizar aqui a minha modelagem. Vou mostrar aqui como vocês... Deixa eu dobrar esse tecido aqui, acompanhar. A modelagem está pronta. Tem bastante coisa ainda para finalizar. Mas, o importante é que está acontecendo. E, nesse caso aqui, eu não vou colocar fogo, porque é um tecido super leve. Mas, devido às cores, não há necessidade. Aí, no caso, dá para usar uma segunda peça por baixo e evitar o excesso de tecido. Devido às altas temperaturas, então, é bom sempre evitar. Menos é mais. E, nesse caso aqui, se você quiser fazer um forro também para usar com esses tecidos, o bom recomendado é a viscose mesmo, 100% viscose. Desde já, deixo a minha super gratidão. Tenha uma ótima noite e até o próximo vídeo. Bye, bye! E aí